Logo, a inteligência artificial vai julgar, quer dizer, vai substituir realmente o juiz, né? Já acontece, então, já acontecem testes, já acontecem, nunca de forma decisiva, eu não conheço nenhum caso hoje, para ser sincero, Sr. Ernesto, de um julgamento decisivo por uma IA, acho que não estamos nesse ponto ainda, mas eles emitem julgamentos a partir de um... Para assessorar o juiz, esse amigo meu que tem essa empresa, ele já me contou um caso muito chocante, assim, né? Que num desses testes que eles fizeram lá numa vara nos Estados Unidos, não lembro o estado interior dos Estados Unidos, eles viram dois casos muito similares e que em um deles a pessoa tinha sido condenada a 20 anos de prisão, e num outro caso a 24 anos de prisão, ou seja, rodava esses dois casos iguais numa IA, só que para essa ele dava, pô, condenada a 20 anos e nessa aqui dava condenada a 24 anos. Como que a IA te dá essa informação? Com base em 50 milhões de outras ações, ela vai analisar os detalhes daquilo, vai entender quais foram as penas já dadas a essas pessoas no passado, e eles não estavam entendendo o porquê disso. Aí eles foram desconstruir os fatores que levaram a essas decisões da IA, né? E aí eles entenderam que o único fator de diferença do 20 e do 24 anos é que nos 24 anos a pessoa condenada era negro. Mas então a IA é racista? Não. Mas claramente existia um histórico racista em todas as decisões de julgamento que vinham antes. Aí eles tiveram que fazer o quê? Por uma questão ética? Excluir o fator etnia da pessoa na hora de se pensar no julgamento dela, entendeu? Então você vê como a gente começa a entrar até nas questões éticas de uma inteligência artificial, teoricamente perpetuando algo que não deveria perpetuar, né, senhor Nelson? E certamente, né, a gente que é programador fica pensando, bom, mas isso estava dependendo do programa, ou a IA chegou a uma conclusão pela análise de dados? Certamente aí no caso é pela análise de dados, porque um programador não ia, por exemplo, tomar essa, ou colocar essa instrução, né? Não é o programador que montou o modelo, né? É o histórico de ações que montou o modelo. Histórico de ações.